Então vamos aqui continuar Life is Strange True Colors, muito obrigado a você que está aqui, e o chat da Twitch vai poder decidir o futuro da minha campanha, então isso daí vai ser bem legal, acredito que vocês vão gostar bastante disso. Então vamos aqui continuar a nossa campanha, sem delongas, agora vai. Telefone. Vamos fazer a mala, olha ela tem a rede social dela, vamos fazer a mala, é o nosso objetivo. Cadê minha mala no caso? Aí na live está como Life is Strange para vocês? Tá. Mala. O jogo está rodando no Super Ultra com o Ray Trace ativado, numa RTX 2080 Ti, então vocês vão ver o gráfico muito mais bonito do que no Playstation 5 e Xbox Series X. Se preparem. Desculpa o João, que eu ia te dar um ban sem querer, porque tem um gringo tentando atacar o canal com esse mesmo digitação que você, 0303. Só que o dele é 0312, só que o dele é 0312. Então peço desculpas aí, que agora eu vou ficar bem atento. Quando eu antes aplicar ban, eu vou, eu vou perguntar. E agora que eu percebi uma coisa, que eu estou vestindo a blusa ao contrário, olha só que legal. Ai meu Deus, que dia. Será que eu consigo trocar a blusa? Peraí, eu vou trocar a blusa aqui. Rapidex. Peraí, peraí. Olha só como é que se troca a blusa na live. Olha só como é que se troca a blusa na live. Prontinho. Agora tá pronto. Agora tá pronto, pessoal. Deu tudo certo. Vamos jogar. O que que era pra eu fazer? Que eu até me perdi. Desfazer a mala. Como é que eu vim parar aqui? A foto de quando o Alex... Quando a Alex e o irmão dela eram pequenos. Por que que tá cortada ao meio? Resumo do primeiro episódio, a Alex chega na cidade, encontra o irmão dela. Só que o irmão dela acabou dando esse apartamento de presente pra ela. E nisso um cara vem tirar satisfação com o irmão da Alex. Porque ele tava saindo com a mina do cara, né? O cara se todo ciumento, foi dar um soco nele, foi arrebentar ele aí no apartamento. E a Alex deu uma surra no cara, que o cara saiu todo desorientado. É isso. Resumo do primeiro episódio, por quem não viu, tá lá no canal. Exclamação YouTube. Olha a exclamação vídeo. Meu jornal, é hora de adicionar a minha última criação. Meu diário, é hora de escrever sobre a última crise. Vou enumerar isso daqui também. Opa! Então, Gabe e Riley estão trabalhando na sua entrevista, e Mac pensou que eles estavam dormindo juntos? Isso é maluco estúpido. Ok. Eu tô prestando atenção no gráfico do jogo, tá muito bonito. Deixa eu só arrumar a câmera. Nossa, velho, tá muito bonito o jogo. E aí, acabou? Acabou, acabou essas malas aí, minha filha? Acabou? Acabou essas malas aí, minha filha? Ainda bem. Graças. Ufa. Hum? Eita, a gente vai tocar um violão monstro agora. Mentira, aquele Deus presente pra ela, um violão. Não é verdade. Um presente de boas-vindas pra você. Mal posso esperar pra te ouvir fazendo um som. Nossa, velho. Ela ganhou um violão de presente. Será que vai tocar agora? O jogo vai deixar eu tocar? Isso, velho. Toca essa música pra gente, velho. Toca, vai. Eu acho que vocês vão poder decidir a música aí no chat, viu? Eu acho que já tá na hora do chat participar da live. Mais do que já tá. Já vai aparecer a decisão pra vocês? Ah, velho. Não. Pera aí. É sério. Não. Pera aí. Vamos ouvir o que ela tá cantando. Eu sei que a música é licenciada. Mas vamos ouvir. Caraca. Eu sei que a música é licenciada. Eu sei que a música é licenciada. Eu sei que a música é licenciada. Você é tão especial. Mas eu não sou uma criança. Eu sou uma criança. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou uma criança. Caraca, velho! Vamos lá, todo mundo! Dá pra amanhã dar uma, vai! Olha lá, mano! Calmas, velho! Você é louco, velho! Você é louco! Muito bom! Que voz! Ah, o Corrigira tá falando as... As... As trilhas sonoras de Life is Strange são sempre boas. O spin-off lá do... Que tem lá, a menina do Life is Strange, eu não gostei muito, não. Life is Strange 2, eu só gostei só de uma música, uma ou duas. Mas esse Life is Strange 2 Colos volta, faz a franquia, até o momento voltar às raízes. Isso é legal. Opa, a gente vai poder jogar? Com certeza deve ser jogo da Square. É jogo da Square. Esse jogo é da Square, se não me engano. Nossa, esse daqui, se não me engano, eu já joguei no Dynacon. Ai, droga. ... ... ... ... Nossa, eles podem descer! Eu sabia dessa, velho! Não, velho Como é que eu saio? Meu, como é que eu fui de encontro com ele, vai, a minha saída era, esse daqui. Eu não sei como... Que vida louca. Ele não me cercou. Eu tenho que pegar o outro. Eu estou na última vida para isso acontecer. Aí, deu certo. Não dá não, não dá não. Segura, segura, segura. Evita, evita. Pronto, consegui. Nossa, que vai ser difícil, hein? Caraca, que legal esse negócio de você poder jogar um outro jogo em cima de outro jogo. Bem, eu não sei se a gente pode descer. Eu não vou arriscar. Boa. Ah, mano, acredito que eu morri pra isso Ah, tem mais uma vida, boa, boa Eu poderia pegar esse negócio? Eu não posso pular em cima? Tá bom Beleza, vambora então Essas são as escadas, vão sair do estabelecimento Quando ela cantar algum cover, alguma coisa do tipo, eu faço o som voltar Por enquanto, não vou fazer o som voltar Eu vou tirar o som Deixa eu só tirar aqui o som Só que quando ela cantar, eu libero Quando ela não cantar, eu deixo quieto Ela tá se sentindo toda culpada Então, eu vou tirar o som Alex, você conseguiu Alex, você conseguiu Charlotte, certo? Eu me desculpe que você assistiu essa luta O que uma primeira impressão É tudo bem, eu não preciso ir O Ryan sabe o que ele está fazendo, então você vai com ele Eu vou te perguntar Agora, eu vou sair do que ele E o meu barco E o meu barco E o meu barco Depende do dia, eu acho. Então, o que está fazendo hoje? Acabou, com certeza. Primeiro dia da minha nova vida. Ah, bom. Estou feliz que a estupidez da Max não arruinou tudo. Eu ouvi que o Ethan te deu um problema com o seu cómic. Ele, obviamente, acha que você é muito legal. Eu não sei literalmente nada sobre crianças, mas ele parece ser um dos bons. Eu aprecio isso. Ele é a minha pessoa favorita. Mas, pelo menos, as coisas que estávamos falando sobre a minha vida, o Ethan não está permitindo ir lá mais. Sim, sem dúvida. Você vai ficar louca por mim. Você fez a coisa correta. Especial de carne. Veja a gravação. Jede, você não tinha que. Agora, Ryan disse que você está passando na cena. Não estávando artistas na minha watcha. Eu tenho que ir. Eu estou fazendo algumas peças para o Festival Festival, e elas têm que ser feitas hoje. Sorry, eu não falo mais tempo. É tudo bem. Então, feliz que você está aqui, Alex. Eu espero que você conheça. Sim. Tchau. 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 Fala, chat, agora sim. Agora deve estar aí para vocês. Para vocês votar, vamos lá. Votação em andamento. Entrar na história do game ou mandar real. Vamos ver se já está ali. É só vocês apertarem no SC. No smartphone, SC. SE no caso. Ou qualquer coisa, se vocês não conseguirem, falam aqui. Para mim, mandar real ou entrar na história. Vote now. É, no celular não está rodando muito bem. O SE, que é Square Enix. Mandar real? Qual que vai ser? Votação terminada. Ah, velho, não tem. Acho que vocês não estão conseguindo votar. Coelho do Diego, se conseguir votar, votar. Vamos mandar real. O Gabo está cheio de mal. Eu nunca trabalhei em um restaurante antes. Nunca pariu aquele. Mas, eu gostaria de trabalhar. Se a experiência não é um problema. Vamos tentar? Vamos tentar solucionar isso. De outra maneira. Ok. Obrigado. Tudo bem. Então, temos alguns pessoas que precisam de check-in. Ducky e Diane lá. Steph lá. Há uma mesa em cima que precisa de clear-se também. Você pode dar as ordens de comida para mim. E eu vou lidar com quem aqui no bar. Tudo bem? Entendi. Acho que você tem que apertar nos três pontinhos. Aperta o Square Enix de novo. E faz os três pontinhos. Aperta os três pontinhos. Vê se você carrega alguma coisa. Falar com Ducky e Diane. Falar com Steph. Limpar a mesa nos fundos. Onde ficam os fundos? Aperta os três pontinhos depois dessa semana? Acho que agora vai. Vai! Testa aí pra mim. Eu tenho alguns favoritos que nós podemos começar com. E então, vamos lá. Aperta o Square Enix. Tinha a opção de conceder a autorização. Ah, então vamos ver. Eu amo Maine, mas eu preciso pesquisar algumas montagas reales. Mas primeiro, você vai ter o full here. Tinha a opção de conceder a sua pontinha. Tinha a opção de conceder a sua pontinha hoje. Pode eu te dar alguma coisa? Tinha a opção de conceder a sua pontinha? Tinha a última vez para relieve a nossa suspensão. Tinha a opção de conceder a sua pontinha. O Gabe não é irmão dela? Eu me mudei aqui de D.C. seis meses atrás. Como você encontra a coisa pequena? Pensei que o Gabe era irmão dela. Eu realmente não sabia o que esperar. Mas é... meio perfeito. Parece que uma casa. Eu sei, eu sei. Eu realmente pensava que eu ia odiar. Então eu vi as montanhas, conheci algumas pessoas. E agora eu nunca vou deixar. O Roger está no chat? O Roger é um geologista. Recentemente trabalhando como gerente de processo. para Typhon Mining. Eu estou feliz que há outro novo noobio aqui, também. Pode eu te dar alguma coisa? Oh, sim. Eu estou muito com fome. Eu gostaria de um peixe especial com fries. Cheapurgo com mushrooms. E o meu usual de bebê. Jad vai saber o que fazer. Ok, eu vou colocar o que está em. Obrigado. Meu pai foi em serviço. Ei, Jad. Sim? Eu tenho um pedido de Ducky e Dian. Eu não prestei atenção. Era X-Bug. O que ele pediu? Caraca, velho. Eu não prestei atenção. Agora o jogo me pegou de surpresa. Mano do céu. Caraca, maluco. O que eles pediram? Deixa eu ver. Ainda bem que tem os clipes, né? O que são clipes? Na Twitch. Porque se não, aqui eu estava lascado agora. Você é que vai acessar, né? Eu acho que ele pediu um cheeseburger com cogumelos. Um cheeseburger com os cogumelos. Um cheeseburger com os cogumelos. Uh-huh, e? Esqueci. Esqueci. Caraca. Desculpa. Eu acho que esqueci o pedido. Tudo bem. Eu vou cuidar. Ducky pediu para o seu usual? Sim, ele fez. Ah, ouça. Ah, isso é estranho. Eu não vejo. Ah, agora espera. Eu acredito que Ducky pegou essa cerveja lá no ano passado. Ah, ele e Gabe foram carousando muito depois de fechar. Ah, sim? As músicas estão bonitas, né? Nossa. Nossa, as músicas estão bonitas, viu? Ducky? Jett acha que você pegou seu whisky para o Gabe ontem. Você sabe onde você poderia ter deixado ela? Eu não lembro absolutamente nada da noite. Sério? Talvez você chegue seu telefone. Você pegou algumas fotos? Falei alguém? Tente olhar. Eu vou mexer no celular dele. Caraca, quanto e-mail? Quanto e-mail, velho? Pôr Ducky. Eu não deveria ler isso. Não foi fácil ver sua filha. Você não pode simplesmente vir me falar que você está se sentindo sozinha. Sozinha e esperar que eu esqueça os primeiros 20 anos da minha vida. Eu vou pensar no seu pedido. As crianças estão bem. Eu mostrarei uma foto sua para elas. Não foi fácil ser sua filha, né? Não ver. Nossa, velho. Não tem nada. Desculpa. Não tem nada de uso. Bem, obrigado por me saber. Meu pai? Ou é opcional? Anotações. Encontrar o Whisky. Tá, vamos. Coisas para fazer. Limpar a mesa dos fundos. Falar com o Steph. Então, com certeza, deve ser lá. O carinha ali, ó. É ele. Sério. Agora o Max está assustado. Pelo menos ele não está se preocupando mais. Ele não vai me fazer perder o controle. Vamos falar com ele. Nossa, a Alex deu um soco nele, né? Nossa, acabou com ele, viu? Eu não duvido nada que ele vai aprontar para cima de mim, viu? Tem que tomar cuidado com esse cara, porque esse cara pode planejar um assalto ou fazer alguma coisa com a Alex. Porque eu não duvido nada. Subir as escadas. Mano, que mesa dos fundos? Oh, ei. Alguém fez um curso sobre minha vida. Ele falou, limpar as mesas dos fundos. Mas onde estão essas mesas? Onde estão essas mesas, né? Que português bonito que eu tenho. Limpar a mesa, não sei. Falar com o Steph, não sei. Ah, tá. Falar com ele. Não, Jed. Duque Dayane. Negador Novato. Ah, ela, ela. Eu me escrevi por deixar o meu telefone no. Não estava mesmo no meu. Mas eu acho que começou a vibrar no meu locker quando eu estava em cargo. Sim, começar de novo assim, é uma segurança. É uma coisa terrível. Você está me dizendo. Mas não é como... Por que que... Ah, eu posso entrar na mente deles? Vixe, ele está com raiva. Oh, mas eu posso centralizar meu poder nele, né? Deixa eu ver. É, eu posso centralizar meu poder nele. Ainda não. Vamos ver se ele está planejando alguma coisa. Idiota. Você vai perder ela. Você vai perder ela e é tudo... sua culpa. Pelo menos ele está certo sobre algo. É. Enquanto está tudo certo. Vamos falar com ela. Alex, certo? Eu sou Steph. Steph. Agora eu vou prestar atenção. Não, não, eu estou bem. Eu acho que sim. Desculpa, eu não podia ficar na loja de recorde. Eu tenho um pouco tempo agora, se você quiser conversar. Tem alguém aqui? Então, você está aqui com alguém? Ou... Isso é Ryan's stuff. Aparentemente, ele me abriu para o Gabe. Eles vão para receber a primeira ajuda. Ser um heróico de novo. Ryan sempre faz isso. É uma coisa de família de Luque. Você ouviu sobre o rescate de Jed? Foi um grande problema. Quando ele era um minero, ele salvou... Eu não posso imaginar. Alex quer um pouco de trivias de Haven. Ele não gosta de cumprir, mas tem coisas sobre isso em todo lugar, se você olhar. Interessante. O que você está fazendo? Não. São statos de character. Você sabe o que é uma LARP? Um... Sure. Live-action roleplay, right? Fantasy fighting in real life? Yep. Gabe was talking about a LARP with Ethan. Yeah, it's next week. They're coming with me. It's their first time. I'm so excited. Would you ever want to join us sometime? Nessa, com certeza. Com certeza. Se você e Gabe gostam disso, deve ser super divertido. Awesome. Vou gastar o diálogo com ela, porque ela pode se tornar uma grande aliada lá na frente. É melhor não fazer isso, por quê? O Jade vai ficar com raiva de mim, porque ele está precisando de garçom e eu estou lá brincando. Não. Não, obrigado. Essa foto parece um pouco mais brilhante para mim. Ok. Deixe-me saber se você mudou a sua mente. Eu devia voltar para o trabalho. Ok. Depois eu volto, porque senão ele vai ficar com raiva. Vai jogar aquele prato na minha cara. Certeza. Eu acho que é aquilo que... Como é que eu vou para os fundos agora? Limpar a mesa dos fundos. Mano, até agora não detectei que mesa são essas. Nossa, deve ser legal jogar esse jogo, hein? Isso é terrível. Ia ser legal se o jogo deixasse eu jogar esses... Ah, está aqui, olha. Como é que ele ia bater? O que você quer? Vamos ouvir o cara, vai. O que você quer? Escute. O que aconteceu lá atrás foi fulgado, certo? De ambos de nós. Tá, onde você quer chegar? Vou humilhar ele um pouquinho. Você está me pedindo para mentir? Eu vou falar a verdade. Então, por favor, me ajuda. Eu não sei, cara. Caramba. O que o diabo está errado com você? Oh, meu Deus. Olha o seu rosto. Não, está bem. Não... Não... Não acredito. Não acredito. A moça da floricultura. A Railey gosta dele. Caraca. Você fez mal. O que o diabo está errado com ele? Meteu essa? Porque o meu irmão acabou de fazer uma luta com ele. Eu sinto... Isso é isso. Você pode ter uma boa explicação, ou... Vamos estragar o relacionamento deles? Brincadeira. Não vai estragar não. Vamos falar a verdade. Se pudesse, não. 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 Aí você mentiu, cara. Não. Exementemente... Não. Não. Chata. Eu jogo a merda no ventilador, ou evita mais problemas? Escolhem! A merda no ventilador, ou mais problemas? Eu acho que o Correjeiro não vai conseguir votar, mas o Correjeiro pode falar no chat. A merda no ventilador. Ou evitar problemas. Acho que eu vou escolher merda no ventilador, viu? Poxa. Merda no ventilador é da hora. E aí, Correjeiro? Pode falar no chat, não tem problema. A treta. Treta. Vocês são muito desonestos, chat. Vocês são muito desonestos. Nenhum voto para quem está com problema. Vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o pop-up para a notificação. Eu acho que agora vai rolar. Se vocês voltarem. Porque agora vai aparecer notificação para vocês. Então, acho que agora vai... Acho que agora rola. Acho que agora rola aí. Treta, né? O chat escolheu treta. Então, vamos de treta. Treta. Jogar merda no ventilador. Toma. Toma! 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 Foi eu que arrebentei Nossa Obrigado por me dizer a verdade, Alex Espera, espera, estamos ok? Você é sério? Estou tão embarazada por você agora Mas estamos ainda juntos? O que você acha, você é idiota? Não Alex Chen Assalte o McCloud no seu primeiro dia aqui Nossa Eu sou Jason Pike, o deputado de sheriff Eu vou te levar por perguntas Eu estou presa? Você está dizendo que estou sob arresto? Seu filho de uma mãe, velho Seu filho de uma mãe Meu Eu nunca tinha sido prankada por um copo antes Eu posso bater nele? Ele definitivamente me pegou Obrigado por ser um bom esporte Posso comprar você um bebê? Ah, talvez eu estou trabalhando agora Bem, eu vou estar no bar Você quer quando você come por, ok? O pessoal me incentiva a fazer coisa errada nesse bar Eles não deixam trabalhar Tipo, ah, você quer tomar uma cerveja? Ah, você quer beber um drink forte? Ah, você quer fazer isso? Tal Você quer fazer isso? Ah, mano Eu estou pensando em subir lá em cima Para pegar a garrafa dele Mas, deixa quieto Você está terminando com tudo que você quer fazer? Sim, eu me cuidou de tudo que você mencionou Sim, eu me cuidou de tudo Você quer fazer algo que você quer fazer? Não, os garrafos devem estar em breve Aí Falando do diabo Como você está? Não bem Não é terrível Eu tenho Alex para você Você é verdade? Nós precisamos falar Eu vou estar no rosto, ok? Ok Eu acho que isso é suficiente para hoje Eu estava feliz de ter você Eu posso ver que você é um trabalhador Você não pode manter um homem injurado esperando Você melhor ir para o outro lado Obrigada Nós vemos amanhã Ok É hora de falar com o Gabe A hora de falar com o Gabe O Coelho Jega escolheu logo a treta Você é louco O que é isso Coelho Jega? O que é isso Coelho Jega? Amém. Amém. Nossa, velho. Tem umas captura louca, hein? Caraca, olha essa foto, velho. Como vai ficar linda essa tumble. Ah, tá me dando gelo? Vou logo perguntar isso. Tá me dando gelo, moleque? Você... me dando o tratamento silêncio? Eu entendi se você fosse. Olha, Gabe, eu estou muito desculpa. Cala a boca e bebe, tipo isso. É bem preciso, ó. Um gesto, uma palavra. Cala a boca e bebe. O que? Eu... Você ensaiou isso? Você ensaiou isso? Só na minha cabeça. Só na minha cabeça. Eu não sei. Você precisar de um gestão para a carreira de caixa de caixa de caixa de caixa? Gabe, eu estou muito desculpa. Quanto bone você rompe? Como, em outras pessoas? Cara, eu estou desculpa. Eu não me engano te amando. Não me engano. Eu estou bem. Agora que estamos falando sobre isso... Eu acho que nunca me engano. Eu sou uma louca? Que eu consigo te dar uma surra? Eu vou ser bem... bem doce com ela. Com ele. Eu acho que... Eu nunca me engano o que minha vida deve ter sido como... O seu próprio. Foi tudo bem. Você sabe, quando eu tirou você do maco... E você me engança... Eu estava nervosa. Eu pensei sobre... Como você levou ele. Como você já fez antes. Conta para ele a verdade. Que você tem poderes. Porque eu estava em um combate de saúde. Muito. Eu aprendi como defender a minha própria. Eu diria. Eu posso dizer que há algo acontecendo com você. Algo que te preocupa. Talvez é hora de abrir. Eu quero falar com o Gabe. Mas... O que eu posso dizer agora? Para explicar o que aconteceu com o Mac? Vou falar do meu poder. Vou falar do meu poder. É melhor falar para o Mac. Do meu poder. O que vocês acham? Falar do passado. Ou falar do poder? Acho melhor falar do poder para ele, né? Porque ele vai poder me ajudar com a treta. Já aconteceu uma treta futura. Então vocês acham, chat? Poder ou passado? Vou falar do passado. Vou falar do passado. Vai ficar limitado só isso. E a gente vai descobrir como é que foi mais o passado dela. Vou falar do poder. Ele vai nos ajudar caso ela surte alguma vez. Qual vai ser a escolha? Chat, fale. Eu acho que eu vou no poder, viu? Mas pensando lá na frente. Lá na frente? Aqui no chat está o poder. Que o Rengelro do chat escondeu o poder também. Então... Como ela vai contar isso? Há algo... Falta. 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 Eu vejo essas... auras em torno deles. E se eles sentem muito forte, se eles estão orgulhos, ou triste, ou medo, eu sinto isso também. E então eu perdi o controle. E isso aconteceu? Por um tempo. Como Mac. Eu senti toda essa angra, como se fosse meu próprio. Eu acho que foi bem claro que Mac estava orgulho. É mais do que isso. Ele não foi apenas orgulho de você, ele é orgulho de ele. Ele acha que ele vai perder a Riley. Você disse isso? Quando? No, totalmente. Durante a sleepover. Agora. 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 Você sabe que não é apenas... Você sabe que não é apenas... Você sabe que não é apenas... Não é assim que funciona. Não funciona assim. É apenas quando você senta emoções muito fortes. Oh. Acredita nela. Acredita nela. Acredita nela. Eu acho que sou. Eu acho que sou. Cara, você tem super-póuers. Caraca, que massa. Ele gostou da ideia. Quer dizer, ele gostou dela. É, sabe? É. Você está me comendo, certo? Eu estou sério? Você escutou nada a que eu disse? Isso é terrível. Ok, ok. Talvez... Super-póuers são um pouco fortes. É apenas... Eu não tenho ideia do que está acontecendo com pessoas a metadeira. A Charlotte me ensina como melhorar a minha inteligência emocional, mas isso é de outro nível. Você pode entrar lá, isso é realmente especial. Não está conseguindo votar no chat do celular. Pra vocês aí, o pessoal que não está conseguindo votar, assim como eu no celular, só pra testar aqui o recurso. Fale, especial ou sou uma bagunça? Escolhem aí. Especial ou sou uma bagunça? Escolhem. Acho que é especial, hein? Especial é esse da hora. Pode decidir? Tá bom. Especial. Especial. O que é realmente o seu take sobre tudo isso? Totalmente. Eu quero dizer, é o que você faz, certo? Mas não importa o que está acontecendo. Eu estou aqui para você. Ele gosta dela. Ele gosta dela. Não se esqueça disso. Ele gosta dela. Isso era uma grande surpresa. Surpresa? Não, não importa. O que você acha? Quem está acontecendo? Eu adoro. Ainda muito obrigado. Muito obrigada. Claro. Bem-vindo de casa. O que você fez? O que aconteceu? Ei, está Ethan aqui? Não. Ele estava indo de casa. Ele estava, mas... Eu não o vi em um tempo. A Mina. Ele foi para a Mina. Você não acha... Talvez. Talvez ele foi. O que é isso? Eu acho que ele foi para as montanhas. Se ele realmente foi, nós temos que ir. Agora. Vamos lá. Já pensou se o Gabe morre? Caraca, mano. Se o Gabe morrer, logo de início de jogo eu vou ficar a pé da vida. De verdade. Não mete essa não, Square. E aí, Coelho Gero. E chat estão gostando do jogo até o momento? Eu estou curtindo bastante. E aí, Coelho Gero. Ele vai puro! E aí, Coelho! E aí, Coelho! Alex This way Wow You don't do your ranger stuff around here? Private land Outside of my jurisdiction Dad brought me up here a bunch when I was little though I was just Minor in training That was back before Mining meant blowing the tops off mountains And you look And touch base with the safety team up at the site We're going to postpone tonight's blast until we find them At least we're not racing the clock Hey You good? Charlotte's got to be losing it right now She's tough Always has been Come on Let's take a look around So Okay So This kid Can you imagine the shit we would have caught from dad If we'd done anything like this? Hey We're gonna find him Yeah Yeah, you're right Hey, thanks again for your help Could have been a lot worse if you hadn't kept me in the loop Of course I'm going to go take a look around Let me know if you spotted any sign of Ethan Sure I can Do that How was Ethan planning to get into the mine? Okay Okay Now it's going to start the part of the fire What will be the part of the fire? It's the moment that everyone will take it now Let's see Let's see Maybe Julie McNamara doesn't need your approval Hey Is I think he went The fire That's the fire Oh I love the fire At the moment I'll never do what to say But I think he didn't get into the fire Oh Look at the fire Look at what happened to it Mano, eu acho que eu vou terminar esse jogo mais de uma vez. Se eu for jogar uma segunda vez, eu vou jogar no Playstation 5. Esse jogo aqui é emprestado do meu amigo. Ah, não é baixado da internet não, tá gente? É tranquilo. É emprestado realmente, na Steam. E o que acontece? Quando eu tiver a cópia dele no Playstation 5, eu vou pegar o game, vou comprar ele em promoção, vou jogar de novo no Playstation 5, porque eu curti esse jogo. Esse jogo, acho que vai ser o meu segundo Life is Strange na vida que eu vou zerar mais de uma vez. O 2 eu não zerei mais de uma vez, acho que eu só joguei um tasquinho de nada e depois parei. Before Storm, também é a mesma coisa, não curti muito. Somente um que fez eu zerar mesmo. O mesmo logo. O mesmo logo. O mesmo logo. O Ethan baseou o cómic nesse lugar? Ok. Ok. Se a piscina é uma ilusão... então o menino deu as pistas o menino deu as pistas que ele vai fazer nossa o menino deu as pistas mesmo onde ele vai tá caraca ele não vai fazer isso velho com dois eu não aguentei terminar na verdade ele já desenhou tudinho que ele vai fazer nossa esse dois esse esse True Calls tá incrível cara eu vou comprar esse jogo eu vou comprar esse jogo depois quando ele tiver uma promoção olha só o hacker tentando atacar de novo cara esse cara não desiste não velho ele não desiste ele não desiste velho que merda tá um tempo rapaz não sei que esse cara ganha tentando hackear o canal dos outros acho que eu vou deixar o coelho de erro ser ADM só pra dar um ban nesse cara se aquele é o único que tá no no chat mano não dá não dá velho não dá velho aí esse cara tenta hackear pra ferrar o canal dos outros sabe por que que esse hacker tá bem p da vida porque eu denunciei ele no twitter vou dizer ele pra um montão de criadores de conteúdo o que foi que aconteceu por isso que ele daí tá tentando ferrar com o canal ele que que esse hacker faz ele consegue roubar todos os seguidores tipo eu tô com quatro meus seguidores ele zera todos os seguidores ele rouba informações do canal e pelo que eu tô ouvindo da boca da galera ele pode hackear o canal eu perco o canal mesmo com a segurança que ele tem eu não vejo o Thaynor caminhando em qualquer cartão de mineração meio que uma oportunidade perdida E aí Música Mano Música Nossa, que coisa, que enigma Meu instinto diz não, mas eu sinto que estou perto Vamos para você ver, cara Tão perigoso que esse rock é O portão 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 Acho que está tamo Como que ele pulou Como que ele pulou? Ele pulou ali, nesse negócio gigante. Ethan fez o pulo de aqui para o coletivo? Acho que vou encontrar outro caminho. Parece que Ethan cumpriu o coletivo para o silo. Eita! Talvez há algum jeito de abrir a porta. Não no cómic. Agora eu me perdi no jogo. Esse ali não tem? E agora? Janela. Você descobriu a porta? Sim. Parece que você tem que abrir. Quem sabe? Como é que eu desço lá embaixo? Como é que eu desço lá embaixo? Nossa, filha. Corre? Não corre não? Só vai. E agora? Onde está esse menino? Aquele brilha depois do pico. Hum, mano. Eu acho que ele foi para as montanhas. Ele foi para as montanhas. Ele foi para as montanhas. e descobriu a porta segredo para o coletivo. Se nós pudermos... Onde está. Ele foi para as montanhas. Ele foi para as montanhas. Ele foi para as montanhas. O chão! Vamos! 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 Estamos perto? Acho que sim. Ethan! 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 Não, filha. Você não vai morrer. Não, filha. Não, filha. Vamos! 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 Seu medo é tão forte. Se eu chegar perto... Não é bom. Nós estamos muito pesados. Vamos! Não é bom. Não... Que quisesse? Alex. Você é claro? Você vai morrer mesmo Alex? Lembra como eu te ensinei como ancorar um balé? Ótimo. Veja-me. Você está bem? Não. Não estou de boas. Honestamente? Não. Esse sentimento faz sentido. Me faça um favor, mas veja se você puder respirar. Não morre não, Alex. Ótimo. Se você continuar fazendo isso, tudo vai estar bem. A pessoa se ela é responsável pela morte do menino. Nossa, velho, foi tudo muito ruim. Alex, você pode me fazer contato com o olho? Eu vou tecer essa ropa ao seu braço. O outro lado está ligado ao seu irmão. Ele vai usar essa ropa como um fulcrum. Para cair a ropa em sua direção. Fala? Então? O outro lado está ligado ao seu braço. Fala. 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 Fala, Ethan. Fala. 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 Eu não vou se machucar, e não é você. O que você está errado? Não é isso. Real close. Just a little further. Hey, Ethan. Eu estou aqui para ajudar, ok? Não! Get away! Caramba, é muito. Eu tenho que lhe relaxar. Canta para ele. Canta para ele. Vai relaxar ele. Você pode respirar para mim? Eu nunca deveria ter vindo aqui. Eu estava tão estúpida. Ok, hey, foca. Fica comigo. Você quer me dizer como você está aqui? Eu estava tentando cruzar para o outro lado. A log fell. É tudo bem. É tudo bem. Vamos falar sobre o que vem depois. Eu não vou deixar você cair, ok? Você viu eu me caindo abaixo desse log? Eu estou super... Baixada. Não, 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 não. Eu posso ouvir isso lá. Ele tem poderes. Ele tem poderes. Ele tem poderes. Não importa. Só tenho que ele sair daqui. Nós não podemos ficar aqui, Ethan. Nós temos que não ver. Se eu me mover, ele vai ver. O que vai ver você? Você não entende. Ele está certo. Eu não. Eu não posso ajudá-lo se eu não entendo o que ele está medo. E a única forma de entender é sentir o que ele está se sentindo. Oh, porra. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. O que ele está vendo? Oh, meu Deus. O que está acontecendo? É como eu estou vendo o mundo através de seus olhos. Não é importante não ser a frase. Mas ele é só a história. Isso é verdade. Eu não estou apenas sentindo o que Ethan sente. Eu estou vendo o mundo como ele vê. Eu trouxe todo esse material. Nenhuma vai me salvar. Eu acho que eu poderia perder o monstro. Eu não estou pensando. Mas eu não estou pensando. Eu não estou pensando. Ele não está medo da frente. Ele está medo. Ele está medo. Oh, puta. Eu não posso deixar ele ver. Eu não posso deixar ele ver. É real demais, minha filha. Eu pensei que era apenas uma história. Algumas histórias são verdade, como monstros. Então, você vai segurar minha mão, ok? Tanto que você me tocou, você está segura. Não olhe para baixo, ok? Nós estará fechado antes que você conhece. Vamos voltar. Continua com o balão, Gabe. Não está terminado. Vamos voltar. Ok, um passo a tempo. Olha para frente. Como é que ela olha para frente? Alex? Sim, amigo? Eu ainda estou realmente assustada. Não há nada a ser medo de. Eu tenho você. Mas, o que se você deixar? Vamos lá. Mãe. Calma. Você acha que o tronco vai romper? Está firme. Não se preocupe. Eu saí até antes, lembra? Ele ainda pode romper. Não se preocupe. Nosas emoções estão conectadas. Eu preciso mantê-lo calma. Não, não. Você já pensou se o tronco quebra e o menino morre por minha causa? Cara, que agonia. Aqui Não, 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 não Cara, cara Vai pra frente Eles estão bem, cara Ficou, estamos próximos agora É isso Vamos Aqui você vai Eu tenho você Que isso Coerogero A praga pegou Naquele lugar Que loucura, velho Que loucura Oh não Explosão Ok Não 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 Não, velho Não, velho Não, velho Estat... 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 Estatísticas... 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 De amigos De amigos, né Amigos que jogaram na X-inx Receberam da Square? Né Jogo Alguns compraram Acho que ninguém comprou, praticamente praticamente todo mundo comprou da square todo mundo recebeu da square vamos lá vamos ver as escolhas eu escolhi é é isso é que foi o primeiro capítulo chegamos no primeiro capítulo agora vamos para o segundo capítulo próximo capítulo meu amigo que coisa velho ele o game morreu coisa e o pessoal do youtube espero muito que vocês tenham gostado do vídeo vou encerrando o vídeo por aqui se lembre que a gente está fazendo live na tweet e é isso tweet ponto tv barra minuneta vocês vão acompanhar ao vivo aqui eu tô fazendo a série porque vocês pediram então vamos lá vamos terminar a nossa série de life is strange porque esse life is strange vale muito a pena do que o segundo eo reform storm que esses dois não não desceu muito pra mim sinceramente mas beleza vamos lá próximo capítulo e aí Obrigado.